Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e olha, nesta primeira semana do mês de junho, o mundo inteiro celebra a Semana do Meio Ambiente e esse é o tema do nosso programa de hoje. Você vai conhecer algumas ações que acontecem aqui na nossa capital potiguar de preservação dos recursos naturais, também de educação ambiental e vai saber o que o IDEMA, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do nosso Rio Grande do Norte, preparou para essa Semana do Meio Ambiente de 2022. Portanto, não sai daí que depois do intervalo a gente está de volta com o nosso Vida Saudável. Até já! Nesse primeiro bloco do nosso Vida Saudável, você vai conhecer o projeto Jornada no Bosque, uma iniciativa que já está na terceira edição e que conta para a gente é o antropólogo Maurício Panello. Chegou a hora da gente refletir sobre a importância da biodiversidade, da natureza desse local que a gente está aqui agora, que é o Parque das Dunas. A gente vai falar sobre a terceira edição da Jornada no Bosque, que na verdade é um programa museal. Eu estou aqui com o Maurício Panello, ele que é um dos criadores dessa jornada e como é que tudo começou, hein, Maurício? Olha, Luísa, foi uma coisa assim, inusitada. Foi, você imagina que em 2016, quando lançaram aquele aplicativo Pokémon Go, a diretora do parque estava aqui, descavelada, querendo retirar o aplicativo do parque. Aquele aplicativo que a gente... Passava os bichinhos. Passava os bichinhos do Japão. E eu falando, gente, mas e o aplicativo por acaso trouxesse as pessoas a conhecer a biodiversidade e os bichinhos do Parque das Dunas? Aí, pronto, a gente fez um projeto lei de incentivo, foi aprovado e na primeira edição a gente apostou nessa inambulação tecnológica por meio da realidade aumentada e da realidade virtual, convidando a população a baixar o nosso aplicativo, né, Jornada no Bosque está em todas as redes, pode baixar, é grátis para a população. E aí você vem e tem acesso a conhecer essa biodiversidade encontrando as espécies aqui no parque. Aproveitamos também para criar muitas metodologias pedagógicas para trabalhar aqui na oficina de arte com a população, com carimbos inspirados na xilogravura, para que as pessoas e o público conhecessem a biodiversidade do parque. A gente começou com essa primeira edição apostando nesse conhecimento do público com o que há de mais bonito aqui no Parque das Dunas, que é a própria biodiversidade, né. Dia 5 de junho comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e tem mais programação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas ações, né, que vocês estão preparando. Na verdade, a gente vai estar aqui no Parque das Dunas nos dias 4 e 5 de junho, tá, das 8 da manhã até as 5 e meia da tarde. No dia 4, especificamente, a gente vai estar aqui com o mapa gigante da cidade natal. É um mapa que a gente reuniu, fez uma colagem, um mosaico de muitas imagens aéreas da cidade natal e fez um mapa gigante de 120 metros que a gente coloca no chão para as pessoas caminharem. Então, todas as pessoas se sentem gigantes nesse mapa, se sentem como Gulliver, sabe aquela literatura inglesa? As viagens de Gulliver. E as pessoas se sentem gigantes e todo mundo encontra o telhado da sua casa. Então, é um grande barato porque é uma experiência de apropriação do espaço da cidade natal, todo mundo partindo da própria experiência pessoal, individual, mas depois, quando cada um começa a encontrar a sua casa, a sua escola, a casa do seu avô, da sua tia, todo mundo se junta e sensação de pertencimento. No final da tarde, às 5 horas, a projeção mapeada na escultura Casa Mãe Terra. A gente lançou o ano passado, mas ela foi online. E por primeira vez a população vai poder ver a projeção mapeada na Casa Mãe Terra. E no dia 5, a gente vai fazer com o pessoal da STTU e a Associação de Ciclistas, uma dinâmica também bem interativa sobre a temática da mobilidade urbana, para a gente pensar a questão da mobilidade dos pedestres, dos ciclistas, porque também no dia 5 a gente faz a jornada de bike. Venham de bicicleta para o Parque das Dunas, que às 2h30 a gente faz a concentração e às 3h a gente sai em direção à Arena das Dunas, que é nosso parceiro, incentivador. E lá a gente tem o show da banda Escarimbó. A gente vê o show da banda Escarimbó e volta para cá. Queria que você falasse um pouco sobre as rodas de conversa, os ciclos de oficina, inclusive também teve aí um concurso fotográfico. A gente apostou muito fortemente nessa edição na área de arte, educação e natureza. Então a gente convidou a Estrela Santos, que é uma colega nossa, artista, está fazendo doutorado em arte, educação e natureza. E a gente então fez um ciclo de produção artística com várias linguagens, convidando a população a vir ao Parque das Dunas e criar obras de arte por meio da natureza, inspirado nessa temática do Parque das Dunas. Nessa edição também a gente fez um, junto com o IDEMA, a gente criou o concurso Jornada Fotográfica. E foi interessante que a gente inicialmente ia fazer um concurso fotográfico somente aqui dentro do Parque das Dunas. E aí, mediante uma provocação do próprio IDEMA, a gente expandiu para todo o estado do Rio Grande do Norte para convidar a população norte-ugranense a conhecer as 10 unidades de conservação do estado. Então a gente recebeu mais de 100 fotografias. E no dia 4 e dia 5, essa exposição vai estar montada aqui no Parque das Dunas para que os visitantes conheçam essa mostra com as fotografias de todas as unidades do estado. Sobre a participação do público, como é que vocês têm percebido isso? Porque a gente sabe que aqui é um local, claro, democrático, todo mundo participa, especialmente quem gosta de respirar esse ar puro e de repente fazer um cooper aqui nessa pista. Mas sobre mudanças de fato de consciência ecológica, sobre pensar o meio ambiente de uma nova maneira, que é exatamente isso que vocês propõem. Vocês têm percebido isso nas pessoas que saem daqui depois de participar dessa programação? Ah, Luísa, tem sido, assim, espetacular. E o que a gente percebe é o quanto o público jovem, gente jovem, assim, entre 17 e 25 anos, esse é o público que a gente mais recebe nas oficinas e que se engajam e pessoas que estão na universidade, que às vezes sentem falta dessa coisa prática, de estar caminhando, produzindo com as mãos e não só no digital. Então esse público tem vindo, tem se engajado. A gente percebeu que muitas pessoas que conhecem o Parque das Dunas, mas nunca tinham entrado nas trilhas do Parque das Dunas. Então a gente tem trilhas que têm vista para o mar. Então convidar as pessoas e mediar esse contato com a natureza pela arte viabiliza esse contato mais integral, mais direto com a natureza e sensível. Então a gente percebe que as pessoas precisam, querem e o resultado é maravilhoso. As pessoas saem daqui reconhecendo o patrimônio da cidade, reconhecendo que isso aqui faz parte de um patrimônio regional, nacional e planetário. E é esse o objetivo, eu acho, da Semana Mundial do Meio Ambiente, é fazer com que as pessoas percebam a importância da natureza para a nossa própria vida. Então quando a gente faz um convite para as pessoas andarem de bicicleta na cidade no dia 5 de junho do ano de 2022, é justamente para a gente convidar as pessoas a se apropriarem das ruas, usarem menos o carro, poluírem menos o ar, e claro, fazer bem para o seu próprio corpo, que a gente sabe que um pedalzinho alivia a mente e fortalece o corpo. Vamos falar agora sobre a saída, esse movimento da jornada para o interior. Vocês tiveram aí essa experiência com as louceiras de sobrado. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, qual foi o objetivo e como faz para adquirir as peças. Eita, olha, então, isso é outra coisa muito especial, realmente até me toca o coração, porque são as minhas mestras de uma comunidade chamada Sobrado, no interior ali de Monte Alegre, e eu conheci elas no ano de 2004, no mercado de Parnamirim, e desde lá elas me ensinam muitas coisas, a gente tem um contato já muito antigo, e elas sempre vinham ao Parque das Dunas vender as peças delas aqui na Casa Mãe Terra. E aí nesse ano, com o projeto aprovado na lei Câmara Cascudo, a gente, então, cria essa jornada em movimento, que sai do Parque das Dunas, vai para o Arena das Dunas, sai de bike, mas que também vai para o interior do estado, para convidar essas louceiras a participarem conosco numa criação de peças com inspiração na biodiversidade do parque. Então, elas estão fazendo travessas, pratos, com carimbos que a gente usa aqui na oficina de arte, com carimbado com cactos, com gato do mato, com vários elementos da biodiversidade, para criar peças, suvenis aqui para o Parque das Dunas, e, claro, incentivar a economia do interior, que a gente sabe que esse mercado do artesanato, de cerâmica, é bem difícil na população do interior. Essa vai ser a primeira amostra delas, a gente tem um plano de, no segundo semestre, também trazê-las. Sempre a gente vai expor ali do lado da Casa Mãe Terra, porque é uma forma de também honrar essa grande mãe, que são as próprias louceiras que trabalham com barro. E, além disso tudo, vocês também têm, vocês estão vendo aqui, uma coleção, né? Trazendo aí, fazer com que essa jornada, ela seja conhecida. Pois é, a gente tem o nosso site, né? ajornada.org. Dentro do site, vocês conseguem entrar na nossa loja, a gente tem uma loja virtual, e lá tem alguns produtos nossos, né? Tem eco bags, tem camisetas, então, também fica aí o convite para que vocês conheçam os nossos produtos e comprem e adquirem. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Bom, agora vamos até o hospital psiquiátrico Professor Severino Lopes conhecer o projeto de ortoterapia que é executado pelos próprios pacientes que estão internados lá. Os pacientes internados aqui no hospital psiquiátrico Professor Severino Lopes estão tendo suas vidas transformadas a partir do contato com a natureza e com as plantas. Esse é o projeto de ortoterapia que já existe aqui desde a década de 50, mas foi retomado em 2018 e agora em 2022 com tudo renovado para atender melhor esses pacientes. Eu estou aqui com o Mikael Tavares, ela que é bióloga, é especialista em educação ambiental e sustentabilidade e é uma das responsáveis pela ortoterapia. Mikael, o que é de fato essa ortoterapia? A ortoterapia faz parte das práticas complementares ao tratamento aqui na unidade psiquiátrica do complexo de saúde, professor Severino Lopes. E aí ela é estruturada, como você falou, ela teve início na década de 50 pelo professor Severino Lopes, que era uma pessoa que estava, um pesquisador, um professor que estava à frente do seu tempo e já trouxe essa prática complementar na época. E em dezembro de 2018, ela agregou, ela veio com a nova roupagem e aí agregou a educação ambiental e práticas sustentáveis. E desde então tem mudado, de fato, a vida desses pacientes. O que a gente pode perceber, né, como algo transformador, algo que tenha feito algum tipo de evolução na vida deles? Diariamente a gente desenvolve atividades de cultivo. E aí pode ser rega, pode ser transplante de mudas, pode ser colheta. E muitos desses alimentos que a gente colhe, a gente leva para o setor de nutrição e dietética e é utilizado aqui no próprio hospital, certo? E a gente prioriza praticamente 100% o uso de insumos do próprio hospital. A gente utiliza, na verdade, princípios agroecológicos. Certo? Então a gente utiliza humus de minhoca. Aqui, que vem do setor de nutrição e dietética, borra de café, tanto no processo de adubação como para afugentar insetos. A gente também colhe diversas. Nesse ano passado a gente colheu quiabo, couve, coentro, laranja, dos pés de laranja lá fora. E a gente também tem canteiro de ervas, né, onde a gente utiliza o chá. Então, uma outra prática que foi introduzida tem sido bem aceito pelos pacientes. É o uso do chá. No sábado a gente faz o chá da tarde e ele é acompanhado com bolo. Só que esse bolo é proveniente do uso integral de alimentos, como a gente fala. Resumindo, é bolo de casca de banana, bolo de casca de jirimum, de sementes de jirimum. E aí a gente fecha esse ciclo da sustentabilidade. A aplicação de fato da sustentabilidade. Mas eu quero saber o seguinte também. Vocês têm toda essa composteira, né, o minhocário, que é para produzir esse insumo, né, que vai adubar as plantas. Tudo isso vocês conseguem produzir aqui? Conseguimos. E os pacientes conseguem fazer parte de todos esses processos. Eu levo um grupo de pacientes, né, nas atividades xerapêuticas da horta, a gente leva um grupo de pacientes até o setor de nutrição e dietética. Eu pego as cascas, a gente vai para a composteira, coloca na nossa composteira doméstica, coloca pó de serra. Eles vão acompanhando, por exemplo, a cada uma vez na semana, a gente vai lá, mexe aquele substrato, mexe aquele composto. E aí com um mês, um mês e pouquinho, já dá para a gente utilizar nas plantas de próprio hospital. Então os pacientes conseguem participar de todos esses processos. Hoje quantos pacientes estão envolvidos na hortoterapia? Hoje a gente tem mais de 70% dos pacientes participando das atividades. Estão sempre perguntando quando vai ter uma construção feita. Mas isso é sobre o meio ambiente, né? A gente se sentindo parte deles e cuidando e desenvolvendo as práticas. Bom, vamos falar sobre a semana do meio ambiente. Estamos adentrando aí, né, o 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vocês prepararam algo especial para dar? A semana do meio ambiente, né, é uma semana histórica, muito alusiva, com grande importância. E ela, esse ano, ela está fazendo 50 anos. Certo? Então, e a ONU, que foi a idealizadora do Dia do Meio Ambiente, traz como tema esse ano uma só terra. E a gente aqui, do Complexo de Saúde, professor Silvirino Lopes, vamos como temática também, uma só terra. e as práticas sustentáveis desenvolvidas no Complexo de Saúde. Então, iremos usar vários recursos, como palestras, jogos, discussão sobre várias temáticas ambientais. E isso tudo para quê? Com o objetivo de sensibilizar, né, pacientes, profissionais, enfim, toda a humanidade e a comunidade do Complexo de Saúde, professor Silvirino Lopes. Também faremos ações na sala de espera, onde os familiares vêm para serem atendidos e alguns pacientes que vêm também para a consulta também vão poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a ortoterapia e sobre o que tudo isso representa, toda a importância que cada indivíduo tem nessa ação em preservação do meio ambiente. O Vida Saudável não terminou ainda. fica por aqui, que depois do intervalo tem mais. O IDEMA, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável em Meio Ambiente do Estado, preparou uma programação recheada para esta semana do meio ambiente. E a gente conversou com o Leão Aguiar, o diretor-geral do IDEMA, e vai saber de tudo agora. Bom, como você de casa já sabe, este ano a Semana do Meio Ambiente traz como tema Uma Só Terra. Depois de dois anos de atividades suspensas, parcialmente suspensas devido à pandemia, agora sim o IDEMA volta de fato fazendo todas as atividades presenciais. E neste ano que temos aí esse tema, Uma Só Terra. Estou aqui com o Leão Aguiar, ele que é o diretor-geral do IDEMA, vai trazer para a gente essa programação imperdível, este ano totalmente presencial. É uma semana que a gente vai concentrar de 1 a 5 agora de junho. E hoje nós já temos uma programação toda para você que quer participar online ou presencial, depois desse momento de pandemia. abordaremos questões aí de licenciamento ambiental, a questão das unidades de conservação da natureza, da fiscalização ambiental, educação ambiental, resíduos sólidos, esgotamento sanitário, como licenciar, como são licenciados os processos da atividade de petróleo, da agricultura, as nossas atividades principais do Rio Grande do Norte, as energias. Inclusive, durante essa Semana do Meio Ambiente, amanhã, sexta-feira, nós estaremos promovendo o primeiro workshop Potiguar de sustentabilidade socioambiental, projetos socioambientais que serão apresentados em primeira mão, o primeiro evento a nível de Nordeste que poderemos aprender um pouquinho aí do que está acontecendo em termos de projetos aqui no nosso estado. Também contaremos com programação na nossa área de proteção ambiental de Jerimpabu e no Parque das Dunas no sábado e no domingo no Parque das Dunas fazendo um fechamento com a programação aí leve, mas também bem dinâmica, bem didática para você que pode vir participar aqui de forma presencial. Além de toda essa programação, concentrada aqui na capital Potiguar, vocês também prepararam algo levando para o interior todas essas questões sobre sustentabilidade e preservação ambiental. Isso, nós estamos conseguindo trabalhar com os municípios e ao longo do Rio Grande do Norte nós temos vários territórios, por assim dizer, territórios da cidadania. Nesses territórios nós estamos formando os comitês municipais de educação ambiental. Então, nós estamos conseguindo, junto à sociedade civil organizada, trabalhar nesses municípios com as temáticas de educação ambiental. Ou seja, toda aquela matéria de como trabalhar o saneamento ambiental, como melhorar a qualidade de vida, como ter espaços protegidos, como a sociedade pode participar ativamente, o desenvolvimento de projetos sociais e socioambientais nesses municípios. Então, estaremos trabalhando junto com os municípios nesses territórios, cada um com o seu potencial, com a sua dinâmica, através dessa atividade que a nossa educação ambiental vem promovendo nesses municípios. Agora, por último, vamos falar um pouco sobre como o governo do Estado tem coordenado essas ações em todos os que produzem impactos ambientais, trazendo isso para nós. Vocês têm que ter esse cuidado de minimizar esses impactos ambientais na hora de, de repente, desenvolver tal projeto, realizar tal obra. Como é que tem sido isso? Como é que isso tem sido levado pelo governo? Nós temos que lembrar que no nosso país e no nosso Estado, especialmente, nós temos uma política de meio ambiente. E nossa política estadual de meio ambiente, ela possui instrumentos de atuação. O que nós estamos fazendo é resgatar, resgatar os instrumentos da nossa política ambiental. O principal e mais lembrado e conhecido é o licenciamento ambiental. Mas nós temos a educação ambiental, nós temos o zoneamento ambiental, nós temos um sistema estadual de informações ambientais, nós temos monitoramento ambiental, nós temos gestão de áreas protegidas. Então, são inúmeros instrumentos que a gente entra aqui. Do litoral ao sertão, da Mata Atlântica, a Catinga, esses instrumentos, eles nos auxiliam para pensar em áreas protegidas, pensar em locais que são favoráveis ao desenvolvimento das atividades econômicas e como esses empreendimentos podem atuar nessas áreas. Então, o licenciamento ambiental, que é esse instrumento principal, ele tem trazido a regularização desses empreendimentos e a atração de novos investimentos de forma já planejada. Quando o investidor pensa em trazer para o Rio Grande do Norte o seu projeto, ele, na verdade, já vem de forma planejada, porque na hora que ele traz essa abertura de processo no âmbito do IDEMA, haverá, com certeza, a cobrança por esses projetos de forma sustentável, respeitando a legislação, cumprindo as obrigações e as mitigações contra os impactos e, quando necessário, oferecendo compensações ambientais. Quero saber o seguinte, quem está em casa assistindo esse programa agora tem como fazer inscrição, ainda participar, nem que seja dos workshops, como você bem falou, oficinas de capacitação? Com certeza. Nós temos no site idema.rn.gov.br logo no acesso inicial você tem o link para poder ver toda a programação nesses três dias de eventos e aqueles cursos que são oferecidos online tem o link de inscrição, com certeza aí pode ter um ou outro curso porque tem sido tão concorrido e tão buscada a participação que já temos várias áreas que foram esgotadas, infelizmente. Mas aqueles que tiverem interesse, olhem nossa programação, os que tiverem condições de participar presencialmente, venham participar, podem vir porque nós temos equipes diversas de várias temáticas, gosto para todo mundo que tem essa matéria ambiental, todos os públicos, inclusive, do infantil a quem é o profissional que está no mercado e aquele que não tiver condição de vir presencial tem essa grade online que não é só o idema que está participando, o governo do estado tem participado através da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, através do IGARN e da CAERN com uma vasta programação que também passa pela gestão dos nossos recursos hídricos. Bom, gente, o Vida Saudável de hoje fica por aqui, obrigada pela companhia, passa lá nas nossas redes sociais, arroba Vida Saudável TVAL ou ainda lá no meu perfil pessoal que é o arroba Vem cá Luísa para dar alguma sugestão, uma crítica, qualquer dúvida, a gente se encontra por lá também, tá bom? Próxima semana tem mais Vida Saudável aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Música 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 O que é isso?